Nós começamos em 97, nós tínhamos uma visão de mercado talvez um pouco diferente da maioria das empresas de reparação automotiva aqui em Dourados. Nós precisaríamos prestar um serviço de qualidade, que conseguíssemos ali a tecnologia, qualidade e um atendimento diferenciado. Para que a gente pudesse ter isso, nós tivemos que investir muito nos colaboradores. A tecnologia dos carros hoje, ela muda muito rápido, então você constantemente tem que ter o profissional preparado, atualizado, senão ele fica para trás e você não consegue mais acompanhar o mercado. A empresa me ofereceu esse curso, me chamou e falou assim, Kleber, no Senai está tendo um curso assim e assim, você não gostaria de fazer? Me sinto valorizado, porque a empresa está vendo que você tem um potencial bom, que você pode desenvolver algum projeto dentro da empresa através dos estudos. E hoje em dia, muitas coisas que o estudo dá, dá para você colocar dentro da empresa. A gente faz o trabalho junto com o SESI, que é justamente para que o funcionário se sinta bem saudável, para que ele não tenha dor de dente, para que ele não tenha outros problemas maiores de saúde. Nós trabalhamos com mais cuidado, mais disposto, com mais atenção no que estamos fazendo. Reduz o risco de acidente, você tem uma produção maior, você não pode olhar unicamente a condição física e a condição de produção, mas você tem uma equipe mais motivada. A partir de sucato, de ferro velho, a gente recolhe, tem uma empresa que vem aqui, semanalmente recolhe isso, leva para ser reciclado. A parte de óleo lubrificante, graxas, solventes, a gente recolhe em tambores apropriados específicos para isso. O óleo queimado, o óleo utilizado, pegamos eles, coamos nos tambores e a partir do momento que está cheio os recipientes, aí a linha ao arco, ela vem aqui, ela mesma vem com os rapazes dela, pega o tambor, põe lá fora e pega o óleo e leva embora. Esse trabalho que a gente faz para o Lar Santa Rita é um trabalho, ele não é regular, ele é eventual. Então, eles têm o veículo deles de trabalho lá do Lar Santa Rita, ele precisa de algum tipo de atendimento, de algum problema, esse veículo apresenta algum problema, a gente pega o veículo, traz para cá, repara e devolve para o Lar, sem transferir o custo disso para o Lar. Essa preocupação da Camapi reflete em todos os funcionários, levando nós a ensinar nossos filhos a agir de bem com a sociedade. Nós temos uma área de lazer com 10 mil metros quadrados, a disposição dos funcionários, essa área contempla um campo de futebol, contempla uma quadra de bolo de areia, churrasqueira. Então, você tendo um grupo de pessoas que pratica esporte, que tem lazer, que tem atividade física, significa dizer que você tem uma equipe saudável. Você está se esforçando o máximo, está se dedicando à empresa, você está batalhando, você quer ver a sua empresa no topo e em cima, não embaixo, você quer sempre o primeiro. Eu acho que a empresa ganha, os funcionários ganham, os clientes ganham, porque nós passamos a ter um trabalho, o pessoal um pouco mais motivado, mais alegre, com um trabalho mais de qualidade, e fica aquela situação de todo mundo estar preocupado com a qualidade, né? Então, como todo mundo está preocupado com a qualidade, a empresa ganha, o funcionário ganha, a família do funcionário ganha, e os nossos clientes também ganham com isso, que vai ter um serviço de maior qualidade.